A necessidade da melhoria dos cuidados de saúde na região do Médio Tejo é consensual. Dessa forma, também está demonstrado o conjunto de projetos de resolução apresentados por todas as bancadas na Assembleia da República. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saúde os 7.450 peticionários, resultado da defesa dos melhores cuidados de saúde. Essa luta pelos melhores cuidados de saúde e das populações, dos autarcas e transversal a toda a região, não pode ser esquecido neste plenário da Assembleia. O denominado centro hospitalar do Médio Tejo serve uma população de cerca de 200 mil pessoas e possui 3 unidades hospitalares, Abrantes, Tomara e Torres Novas. Uma população que merece ter acesso a melhores cuidados de saúde. O Partido Socialista está desde sempre preocupado com esta situação, não podendo ser a defesa permitido o continuar a agudizar a saúde no Médio Tejo. A concentração das urgências no Médio Tejo não correspondeu a mais qualidade, dadas as assistências a percorrer pelos cidadãos. Urgências e corredores de hospitais com 60 e 70 quilómetros não são minimamente aceitáveis num Portugal que se quer moderno e onde se quer servir melhor os cidadãos. Esta situação dos Conselhos, nomeadamente das Pontas, nomeadamente dos Conselhos de Orenho e Ferreira de Zezer, também já está em parte resolvida com a possibilidade de todos os utentos do centro hospitalar do Médio Tejo poderem deslocar-se dentro do Serviço Nacional de Saúde. Mas importa continuar a defender o Serviço Nacional de Saúde no Médio Tejo. Um hospital sem medicina interna não é um verdadeiro hospital. E ainda hoje existe um dos três polos sem medicina interna. O Polo Tomar, o Sr. Ministro da Saúde, o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar já anunciaram que o Hospital Tomar vai ter medicina interna. É urgente, é urgente Tomar ter medicina interna, é urgente também esse problema ser resolvido. É certamente importante, e mais valências, nomeadamente melhorando as urgências, querem em Abrantes, querem em Torres Novas, querem em Tomar. É importante responder aos senhores do Médio Tejo. E certamente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista aqui estará para, em conjunto com todos, procurar os consensos necessários para a resolução do problema. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente. Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, eu começo a persuadar todos os subscritores desta petição, mas também a Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo, que dinamizou esta petição. O Centro Hospitalar do Médio Tejo, que integra o Hospital Dr. Manuel Constâncio de Abrantes, Hospital Nossa Senhora da Graça de Tomar e Hospital Rainha Santa de Torres Novas, abrange geograficamente as populações de 12 conselhos do Distrito de Santarém e serve ainda de forma indireta as populações de Gavião, Ponte Sor e Vila de Rei, abarcando no seu conjunto mais de 230 mil habitantes. E, de facto, a reorganização ocorrida em 2012 levou à concentração e divisão de serviços pelas unidades hospitalares, com a consequente perda de valências, designadamente as urgências médico-surgísticas dentre o mar e Torres Novas, colocando em causa o direito das populações ao acesso aos cuidados de saúde de proximidade e qualidade. Com a nova reestruturação operada pelo Governo anterior, que aliás expressava a posição política do Governo PSD-ECDS sobre o Sistema Nacional de Saúde, basicamente cortes e encerramento de serviços, este centro hospitalar ficou mais uma vez limitado nas suas competências de serviço público, de prestação de cuidados de saúde às suas populações. Ora, o aumento das distâncias que os utentes e familiares têm agora de procurar implica mais sofrimento e mais despesa, agravados pela falta de transportes públicos. Situações a que acresce a falta de médicos de família e o encerramento de extensões de saúde, dificultando a necessária articulação entre os cuidados de saúde primários e hospitalares, comprometendo não só a vida dos utentes, mas também as condições de trabalho dos próprios profissionais de saúde da região. É, portanto, neste quadro que os verdes apresentam hoje uma iniciativa legislativa no sentido de recomendar ao Governo, por um lado, que garanta a existência de serviços de urgência médico-cirúrgica, de medicina interna e de pediatria nas três unidades hospitalares do Centro Hospital do Médio Tejo e, por outro, que dote este centro hospitalar de profissionais de saúde e meios materiais capazes de garantir a qualidade dos serviços de saúde que os utentes desta região necessitam e têm direito. Muito obrigado. Em nome do CDS, por uma intervenção, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Muito obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, como já aqui foi referido, é composto por três hospitais, de Abrantes, Tomar e Torres Novas. É hoje consensual que esta opção por três unidades hospitalares não foi a melhor solução, nem em termos de gestão, nem, o que é mais importante, para o serviço que presta à população. O CDS compreende e acompanha as preocupações da população servida por este centro hospitalar, aliás, manifestadas na petição, mas não podemos deixar de afirmar que nem sempre proximidade é sinónimo de qualidade. Entendemos, por isso, que o planeamento das valências de uma unidade hospitalar é essencial compatibilizar as dificuldades de contratação de profissionais de saúde com o melhor aproveitamento dos recursos, quer humanos, quer materiais, de forma a prestar o melhor serviço à população. Assim, a melhor solução para o centro hospitalar do Médio Tejo, o que é o mesmo que dizer a melhor solução em termos de cuidados de saúde para a população do Médio Tejo, passa por envolver todas as entidades para encontrar soluções para os problemas que existem e que têm de ser resolvidos. O Governo anterior, PSD e CDS, deu um importante contributo para melhorar esta situação, quer com a abertura de novas valências em algumas unidades, quer com medidas de incentivo à contratação de profissionais de saúde. Mas há muito ainda para fazer, daí a razão de termos apresentado um projeto de resolução no sentido de continuar este caminho de melhoria dos cuidados de saúde, nomeadamente uma melhor articulação entre as unidades do centro hospitalar do Médio Tejo com o Hospital Distrital de Santarém, o que já está prometido acontecer com a utilização do Hospital Santarém pelo Bloco Operatório de Torres Novas, a continuação do esforço de contratação de recursos humanos no hospital para o que são necessárias medidas adicionais de incentivo à fixação de profissionais e não podemos deixar de reafirmar a nossa preocupação com as consequências de que a redução do horário de trabalho para as 35 horas possa trazer para a prosseguição destes objetivos porque certamente... Pode concluir, Sra. Deputada. Pode concluir, Sra. Presidente, porque esta realidade das 35 horas é certamente contrária à possibilidade de melhorar o reforço dos recursos humanos nesta unidade hospitalar. Obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção em nome do PSD, Sra. Deputado Duarte Marques. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sras. e Srs. Deputados. Os problemas de saúde do Mediotejo, sobretudo ao nível dos cuidados hospitalares, não nos fariam expectar que fossem tão preocupantes quando é uma região que tem três hospitais praticamente da mesma dimensão. Ora, aquilo que poderia ser uma grande vantagem para a região tornou-se ao longo dos anos um problema de gestão, um problema de equipamento, um problema de recursos, um problema de pessoas e, sobretudo, um problema de saúde. Felizmente nesta Assembleia hoje há um consenso alargado que é necessário mudar a gestão e a forma como estes hospitais se relacionam. Aliás, isto foi ao longo dos últimos anos e, felizmente, já neste mandato, até o próprio Ministro do Partido Socialista já concordou com uma proposta que o PSD lhe fez desta matéria ser discutida entre todos. Não vale a pena continuar aqui todos a dizerem mal do Mediotejo, do centro hospitalar, da falta de médicos, dos enfermeiros. É uma realidade que todos concordamos. É um problema que tem décadas e não é apenas de agora e só é fruto daquilo que foi, talvez, a competição saudável. Todos querem ter o seu hospital à porta de casa. O que é verdade é que há um distrito de Santarém que tem quatro hospitais e não está contente nem satisfeito com os cuidados de saúde que tem porque pode ter melhor, com mais qualidade e, sobretudo, com mais eficácia, que é aquilo que se pretende na saúde. Meus senhores e senhores deputados, é muito importante que este debate se faça sem demagogia. Os últimos anos permitiram até melhorar muitos índices no hospital e no centro hospitalar do Mediotejo. Fazemos aqui um apelo e demonstramos a disponibilidade do PSD para discutir esta matéria com rigor, com ponderação e, sobretudo, com o interesse dos utentes, acima de qualquer interesse político e partidário. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, em nome do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Carlos Matias. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, saudamos os peticionários que há mais de dois anos trouxeram um conjunto de preocupações sobre a organização dos cuidados de saúde no Mediotejo. Reconheçamos que, de então para cá, sobretudo nos últimos meses, o quadro tem melhorado um pouco, mas mantêm-se muitas insuficiências, o que, aliás, levou o Bloco de Esquerda a avançar com o projeto de resolução aqui aprovado em maio último. Não esquecemos a, então, abstenção do PSD sobre esse nosso projeto de resolução. O mesmo PSD que agora, quatro meses depois, numa hipócrita manobra demagógica, vem dizer que, afinal, também está muito preocupado com a gestão, com o centro hospitalar do Mediotejo, com as valências, com as acessibilidades. Senhoras e senhores deputados, é preciso, de facto, aumentar as valências nos três pólos do centro hospitalar, com medicina interna, pediatria e cirurgia em todos eles. É preciso, obviamente, contratar mais profissionais e dignificar os que lá trabalham. Por outro lado, mantém-se no Mediotejo a falta de médicos de família, em vários conselhos, como o Sardual. E, como em todo o país, subsiste uma incompreensível disparidade salarial entre profissionais com o mesmo nível de exigências, esteja em USFs ou em UCSPs. Recentemente, a entrada de novas aplicações informáticas nos cuidados de saúde primários quase paralisou o sistema. Aparentemente, os equipamentos instalados teriam insuficiente capacidade para suportar as aplicações. A recente aquisição de 2 mil novos computadores virá, provavelmente, a resolver o problema. Assim o esperamos. Mas a aquisição deste equipamento deveria ter precedido a entrada das novas aplicações, evitando a confusão que se gerou. Reconhecemos, em suma, senhoras e senhores deputados, o que tem vindo a ser feito para resolver os problemas. Mas reconheçamos também que ainda há muito por fazer, como oportunamente nos lembra a petição dos utentes do Mediotejo, a quem saudamos mais uma vez. Pelo PCP, senhor deputado António Filipe. Muito obrigado, senhora Presidente. Senhoras deputados, uma primeira palavra para saudar a Comissão de Utentes de Saúde do Mediotejo e os mais de 7 mil subscritores desta petição, que muito têm lutado pela melhoria das condições de acesso a cuidados de saúde na sua região, não apenas relativamente ao centro hospital do Mediotejo, mas também à necessária articulação deste centro hospitalar com os cuidados primários de saúde, que revelam enormes carências nesta região, contribuem efetivamente para dificultar ainda mais os serviços prestados pelo centro hospitalar. A justificação desta petição tem que ver fundamentalmente com a desastrosa reestruturação que o governo anterior impôs no centro hospitalar do Mediotejo. Isto não seria necessário se não fosse o encerramento de valências em diversos hospitais, designadamente a concentração da urgência médico-cirúrgica no Hospital de Abrantes, que colocou enormes, enormíssimos problemas às populações da região do Mediotejo. Foi essa a causa próxima desta petição. Também por isso, e devido também à iniciativa dos utentes, esta questão foi já debatida por diversas vezes na Assembleia da República e inclusivamente a resolução que foi aqui aprovada em maio, resultante dos projetos de resolução apresentados pelo PCP e pelo BE, que deu lugar à resolução 132-2006, que está neste momento em vigor, e que visa precisamente responder a problemas que são aqui suscitados por esta petição. Nós pensamos que faz todo o sentido a ser aprovadas, como é previsível, projetos de resolução aqui hoje apresentados, que se possa fazer um esforço na Comissão de Saúde para a aprovação de um texto que evite que a Assembleia da República aprove sucessivas resoluções sobre a mesma matéria, até que o risco se poderem contradizer umas às outras em alguns pontos. Isso não é desejável, não contribui para o prestígio desta Assembleia e, portanto, seria importante que a resolução que já foi aprovada em maio deste ano se possa vir a ser substituída por uma outra que incorpore os pontos que já há dela constantes, mas que possa acrescentar algo que resulte do que vier a ser aprovado amanhã em resultado deste debate. Aquilo que nós todos defendemos e que nós sempre defendemos, mesmo contra aquela que foi a ação destrutiva do Governo anterior, é que, efetivamente, os utentes dos hospitais de Torres Novas, de Tomar e de Abrantes possuam as valências mínimas para que uma dessas unidades possa ser considerada, efetivamente, como um hospital digno desse nome. Muito obrigado. O PSD ainda dispõe de tempo e o Sr. Deputado Duarte Marques inscreveu-se. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu não he usado a palavra, até porque acho que o debate teve muito nível e, sobretudo, houve aqui um grande consenso. Mas o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda não pode ficar sem resposta com o discurso que teve, que é lamentável e, sobretudo, criar aqui uma divisão entre os grupos para lamentar todos. Só lhe fica mal a si, pessoalmente, e ao Bloco de Esquerda. Porque, Sr. Deputado, hipocrisia, Sr. Deputado, é quando está na oposição andar à porta dos hospitais a fazer manifestações e agora enfiar o bobo no saco. É que os deputados do PSD, quando houve greves de enfermeiros, estiveram lá no hospital e éramos Governo. E agora estarão outra vez. É que quando havia problemas deram a cara e estavam lá também. Foram sempre dar a cara. Terminou o seu tempo, Sr. Deputado. Mas o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda não. Mas, Sra. Presidente, termino já só para perguntar ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Já mesmo, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado. Hipocrisia é fazer protestos à porta e quando chega a altura de fazer o mesmo, enfiaram o saco novamente. Como diz o CDS, o Bloco de Esquerda, afinal, não passa de uma lavandaria, mas é uma lavandaria na saúde. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.